O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito, onde Ele está? Está no céu, está no mar Na extensão do infinito, onde Ele está? Está no céu, está no mar Na extensão do infinito, onde Ele está? O Senhor está no infinito, onde Ele está? Está no céu, está no mar Na extensão do infinito, onde Ele está? O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei, o Senhor é rei O Senhor é rei, pastor e rei O Senhor é rei, o Senhor é rei O Senhor é rei, pastor e rei